Sérgio Pássaro Precisa Filho, casal verde e azul, um filhote já todo empenado, ver se tem algum ovinho não nenhum, se não tá roendo, esse casal aqui, macho albino e a fêmea lutina, ver se tem algum filhote, Sérgio Pássaro Precisa Filho, 4 filhotes, um branco, albino e 3 lutina, fêmea, albino, macho lutina, Pássaro Precisa Filho, a filhote é do meio atrasado aí, um albino e 2 lutina.